O governo construiu uma para veteranos ao grau Ruanuluto, Ruanulura, Sandhá, Tinan. O de Bela dignifica a versão, Sira. Secretário do Estado, para assuntos, combatentes da libertação nacional, Zilda Costa, Monteiro, Uansoro, inaugura sábado, uma ex-combatente da libertação nacional, grau 24 anos, César, da Costa, alias Malcom, e a Vila Nova, Sucutirlolo, posto administrativo, Balcovila. A construção de uma medida é 23 vezes 10, a rua é fulano junho, não finaliza e é fulano novembro. O total orçamento construiu um dólar americano, Ruanuluto, mas o gasto de triunfo, Ruanuluto, Ruanuluto, o Estado oferece uma para veteranos, Sira, Nebeluta, durante 24 anos, e a Ilaran, Zilda Costa, Monteiro, Uansoro, Ateten. O governo comitou continuando uma para veteranos ao grau 20 e 24 anos, fazidamente, no batinam ou encerrando uma para veteranos, na Inhat Nulu, onde completa uma atusida sanulu resinuá-lo. E aí, território toma, Emanebe, se beneficiaria o primeiro passo, o primeiro processo, o primeiro processo, o 117. O 117, se atribui montante a Nebehanes, não é razão, não é razão, não é razão, não é razão. Não é razão, não é razão. Então, pelo passo a passo, a política não é mais, mas fazer uma escolha de raída, mas também tem que fazer uma, e não conseguir fazer alguma coisa que não saça. Não é razão, não é razão. Então, se muda a política, e hoje, a inaugura, é uma lima, uma inaugura, e também, o estudo de Okira, fazeadamente, oito anos, oito anos, oito anos, E em 2022, a gente tem que fazer isso, mas não é uma fase. A fase é tudo, tudo, tudo. Então, a gente tem que fazer isso, mas não é uma coisa. Representante beneficiário Domingos Maria da Costa Freitas Ateten, fundou sobre construção humana em Rio de Janeiro, o de gastar em base de material de construção, onde obra no alojamento do mobiliário. Comentante, 40 mil dólares americanos. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, material de construção. Segundo ponto, mão de obra. Terceiro ponto, assessores humanas. Representante Conselho Veterano Municipio Bacoa Manuel Pinto, a lei agradece ao governo Tamba Alôona Humaba Veterano Sira, onde dignifica que o veterano Sira, contribui para a luta à libertação nacional. E a sermão de inauguração, representante Conselho Veterano, região dos famílias, inclui vizinhos Sira. O Sibokomari Pedro Barteteli.